Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino, nessa tarde abençoada que o Senhor fez para nós. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, que é sobre a entrevista de emprego. A palavra de Deus diz, né? Bater e abençoar. Será que nós estamos batendo da maneira certa? Porque também faz toda a diferença. Saber pedir, saber falar e saber também se comportar. Estar pronto. Será que nós sabemos das nossas escolhas o que nós queremos? O que nós queremos fazer? Que profissionais nós queremos ser? Será que nós estamos trilhando o caminho certo? Gerações vêm, gerações vão. E agora a gente está vendo uma geração entrando para o mercado de trabalho bem novo. cheio de coisas, cheio de atitude, cheio de personalidade. Será que o mercado está pronto para receber essa atualidade? Nós vamos conversar agora e vamos saber um pouquinho mais sobre tudo isso. Mas primeiramente quero apresentar os nossos convidados. As nossas convidadas, né? Que hoje só temos mulheres aqui no Espaço Feminino. a Fernanda Fuscaldo, consultora de imagem. É isso mesmo, sobrenome? É isso, perfeito. Deus te abençoar e obrigada. Obrigada. É a primeira vez aqui, né? Sim, sim. Fique à vontade, tá? Obrigada. Esse assunto é bem pertinente, né? Com certeza, muito importante. Ainda mais agora nessa crise, está todo mundo procurando emprego e é bom saber se comportar. É. Também vai estar aqui com a gente a Patrícia Pires. Ela é administradora especializada em RH. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Como é que está esse RH? Está movimentado? Está bastante movimentado. Em tempo de crise, então, a gente tem uma procura muito grande. Verdade. E, às vezes, em tempo de crise pequeno, as falhas fazem a grande diferença. Detalhes, né? São detalhes. Também vai estar louvando músicas lindas, abençoadas, com o CD Redenção, a Renata Lúcia. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer estar aqui contigo também. Obrigada. Como é que está esse CD? Esse CD, ele é um CD, foi um CD lançado em fevereiro, né? Então, está novinho ainda, fresquinho ainda. Eu tenho divulgado ele nas igrejas, rádio, televisão. Tem tido bastante feedback das pessoas. Principalmente a música Espírito Santo, que foi a última canção que entrou. Eu tenho recebido muitos testemunhos. Eu estou muito feliz com esse trabalho. Você vai cantar Espírito Santo, por exemplo? Vou, vou cantar. Ah, então pronto. Você que está aí nos assistindo vai poder adorar também conhecer melhor o trabalho da Renata. Eu tenho certeza que vai te abençoar. E nós vamos ter lá na cozinha a Conceição Fonseca. Ela vai fazer uma palha italiana? É, aproveitar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos aproveitar essa tarde aconchegante, né? Tem muito boa procura, muito boa aceitação a nossa palha italiana, né? Várias sugestões. E tem os segredinhos aí, né? Tem. A Madame das Delícias chegou. Daqui a pouquinho a gente vai se deliciar, então, com tudo isso. Vamos falar um pouquinho, fazer uma breve introdução, porque agora, nesse bloco daqui a pouquinho a gente vai cantar, mas dá para a gente conversar um pouquinho. Entrevista de emprego. Como é que a pessoa, o candidato ao emprego, deve comparecer, né? Eu acho que antes de comparecer, como é que ele deve procurar essa vaga? Pois é. Posso? Pode. Por favor, é a sua seara. Pois é. Então, assim, a gente sempre orienta, né? Todas as pessoas que estão buscando emprego, principalmente a esse mercado mais jovem, que agora a gente está com uma grande inserção do jovem aprendiz, né? Que se insere no mercado a partir dos 14 anos de idade, pela lei. Então, são muito novos. A gente vê que são muito inexperientes, muito imaturos. Eles não têm aquela malícia de mercado de trabalho que você tem com um profissional que já atua, né? Então, assim, a gente sempre orienta a, enfim, qualquer que seja a idade, procurar uma vaga dentro do seu perfil. Não adianta você, por conta de estar desempregado, por conta de estar tentando uma recolocação no mercado, a gente entende o desespero de cada um, mas não adianta você panfletar seu currículo, porque você só vai se estressar e dificilmente você vai ter um retorno. Então, precisa que a pessoa foque na vaga, precisa que a vaga tenha o perfil da pessoa, que ela tenha realmente interesse e conhecimento nas atividades que aquela vaga pede, né? E observe todos os pré-requisitos da vaga. A gente hoje tem candidatos mandando currículo para qualquer vaga que aparece e a gente vê que não tem o pré-requisito necessário que a vaga apresenta ao candidato. Então, assim, ele fica cada vez mais frustrado porque ele perde o seu tempo, ele perde o seu dinheiro quando ele tem que ir até o local fazer entrevista. E se acha incapaz porque a porta ali está fechada para ele porque ele não é o candidato adequado e acaba ficando achando que não vai conseguir um emprego. E começa a ficar desestimulado, né? Porque você vai em uma, faz, você não é chamado. Faz em outro lugar, você não é chamado. Então, acaba desestimulando o candidato. E justamente porque o início já foi equivocado, né? Porque não prestou atenção naquele início. O que era para fazer, o que precisava ter. Muitos candidatos, eles, assim, simplesmente não observam o que precisa ter como pré-requisito. Eu preciso saber isso, eu preciso saber aquilo, eu preciso ter conhecimento de tal programa informática, às vezes de uma língua, às vezes não. E aí essa falta de atenção nos pré-requisitos faz com que muito candidato apareça para uma entrevista sem ter sequer um perfil mínimo. E aí ele queima cartucho, na verdade. Para esses jovens, adolescentes, né? Que estão entrando no mercado de trabalho, qual seria a direção para eles? A vaga é aprendiz? É estagiário? O que que é? Pois é. A partir de 14 anos eu tenho um aprendiz. A partir dos 16, estudando, eu tenho um programa de estágio. Então, assim, a gente sempre orienta o jovem a começar a inserção dele pelo aprendiz. Porque é onde a gente tem menos pré-requisito, é onde as empresas estão de portas abertas para acolher aquele jovem que a gente sabe que ele não tem nenhum conhecimento do mercado. E os pré-requisitos dele em conhecimento informático, algum outro conhecimento, eles são básicos. Então, é onde a empresa, ela tem consciência de que o jovem que ela está buscando, que ela está assumindo para si, é um jovem inicial em tudo. E torna-se muito mais fácil para ele a inserção. E ele vai aprendendo aos poucos dentro da empresa, a partir do momento também que ele vai adquirindo idade. O aprendiz tem um programa... E vivência, né? E vivência. Ele tem um programa de dois anos, então você fica numa empresa no máximo até dois anos dentro do programa aprendiz. O programa aprendiz, quando... Ah, então ele tem um limite. Tem um limite de dois anos, de no máximo dois anos de contrato, né? Nesse meio tempo, o aprendiz tem uma parte de capacitação teórica, né? E essa parte de capacitação teórica, ela também tem o objetivo de estar impulsionando esse jovem, se saiu da escola, a voltar para ela. Porque um programa, ele se encaixa no outro. Quando você termina um programa de aprendiz, você já tem idade para o programa de estágio. E se você estiver estudando, você embarca nesse programa até você conseguir se colocar no mercado de trabalho como seletista. Entendi. Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou querer saber da Fernanda como é que é que a gente tem que se apresentar, né? Como um candidato de emprego numa entrevista. Mas, enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor com uma música abençoada além do normal do CD Redenção. Vamos lá. Renata Lúcio. Porque sou de Deus, ninguém vai me parar. Meu objetivo é o céu eu vou chegar. Vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. Provoar mais alto, além do normal. Meu objetivo é o céu, eu precisarei lutar. Guerras e temores sei que vou enfrentar. O passaporte eu já recebi, o véu já se rasgou. O meu galardão está nas mãos do Senhor. Nas ruas de ouro eu vou andar. Na árvore da vida eu vou tocar. Nadar no rio celestial. Junto com meus irmãos, eu vou cantar no corão do céu. Glória e aleluia ao Senhor. Glória e aleluia ao Senhor. Porque sou de Deus, foi Ele quem me comprou. Porque sou de Deus, ninguém vai me parar. Meu objetivo é o céu eu vou chegar. Vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. Vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. Vou voar mais alto, além do normal. Porque sou de Deus, ninguém vai me parar. Meu objetivo é o céu eu vou chegar. Vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. Vou voar mais alto, além do normal. Além do normal. Além do normal. Porque sou de Deus, ninguém vai me parar. Meu objetivo é o céu eu vou chegar. Vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. Vou voar mais alto, além do normal. Porque sou de Deus, ninguém vai me parar. Porque sou de Deus, ninguém vai me parar. Meu objetivo é o céu eu vou chegar. Eu vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. Vou voar mais alto, além do normal. Vou voar mais alto, além do normal. Vou voar mais alto, além do normal. Eu vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. E hoje eu tô aqui com Conceição Fonseca. Que é a Madame das Delícias. Das Delícias. E ela vai fazer uma Delícias. Meu buffet de Madame. O buffet de Madame. Então você, a gente vai deixar contato aí pra ti, né? É, tem sempre uma comanata. Aí você vai ver aqui, você vai pegar e vai entrar em contato com ela para fazer essas delícias para você também. É que a gente ensina, mas também já pode vir pronto, né? É mais fácil. Vamos lá. Hoje nós vamos ter uma palha italiana. A gente falando palha italiana parece uma coisa muito difícil, mas não é tão difícil assim. É bem fácil. Eu trouxe todos os ingredientes aqui. São poucos ingredientes, né? São poucos, mas também, mesmo da forma dela simples, como ela deve ser, a pessoa quiser colocar uma nozinha, eu sempre coloco, uma paçoquinha. Dá uma personalizada. É, dá um diferencial que aí é que a gente ganha mais clientes, né? Entendi. Vamos então ler os ingredientes aqui na tela? Olha, palha italiana hoje é duas caixas de leite condensado. Cinco colheres de sopa de achocolatado, uma colher de sopa de margarina e uma pitada de sal. Aí nós vamos fazer. E os biscoitos? Não, agora não. Não, é só para passar os ingredientes. Ah, o pacote de biscoito a gente reserva, tá? Tá. Isso aqui é para depois. Perfeito. Então aqui, olha, eu vou colocar o leite condensado. Tudo de bom, não tem nada ruim. Então... É, o leite condensado. Tá? Depois o achocolatado. Esse achocolatado é aquele endocicado, né? É. Mas também se quiser botar também um pouco de cacau, também pode colocar. Isso aí é a gosto das pessoas, é. Isso é a gosto. E aqui também uma colher de sopa... De margarina. De margarina, tá? Aí, nós vamos mexer aqui e vamos botar uma pitadinha de sal. Por quê? Sempre coloco uma pitadinha de sal para que o doce não fique enjoativo. Ressalta, né? Os sabores. É. E também dá um paladar muito mais acentuado a qualquer tipo de doce. Toda pitada de sal sempre faz essa diferença. Faz toda a diferença. Fica muito melhor. E todos os nossos doces, né? Do meu buffet, todos eles eu acrescento uma pitada de sal para que possa acentuar melhor o paladar e que possa realmente ser as delícias de madame, tá? Então, anota essa dica, vai fazer doce. É, essa dica é fundamental. É porque é doce que não leva sal, né? É. É só para acentar. O doce muito doce, realmente, ele fica rejeitado. Fica rejeitado. A pessoa realmente não vai suportar comer até o final. Verdade. E essa é uma boa dica. Então, depois que nós realmente envolvermos todos os ingredientes, nós vamos fazer o nosso tradicional brigadeiro, mas vai ser um brigadeiro mole, tá? Um pouquinho mais mole. É, um pouquinho mais mole. Nós não vamos deixar sair toda... não evaporar todo o leite, tá? Aqui, porque... Ele começa a escurecer e já está quase no ponto. Isso. Então, e sempre tirando das bordas, para que possa render também o doce. Porque se formos mexermos assim, vai ficar só nas bordas e não vai render muito. E sempre bom fazer de um dia, um dia antes, tá? Deixar que ele vai desenvolver a massa aqui dentro. O leite condensado, ele tem um processo que ele fermenta. Aham. Depois dele feito. Aí nós vamos agregar os biscoitos, tá? Aí agregando depois de pronto os biscoitos, aí assenta... Como é que a gente não tem muito tempo, é aquela dica que fica... Então fica, quando começar a escurecer, que já está bem misturado e cozido, né? Já está um brigadeiro mole. Cozidinho, aí você acrescenta o biscoito. Aí nós envolvemos o doce em si, colocamos num refratário que possa estar untado com manteiga e deixa ele lá... Esse aqui já está com biscoito? Não. Esse aqui eu vou agregar o biscoito. Ah, então pronto. Tá? Então aqui já está o que a gente vai colocar o biscoito. Nós tivemos que adiantar, porque sabe, gente? Então, ó, já mudou bem a carinha, né? Que estava bem clarinho e agora já ficou escurinho. Esse está no ponto. Tá. E aqui, ó, nós vamos agregar os biscoitos, tá? Ele está só um pouquinho quebrado, né? Nem está tanto. É, eu não quebro tanto, por quê? Para que ele... Tem os pedacinhos. Na hora que nós vamos envolver, tá? Ele realmente fique... É, é... Não fique muito, é... Porque senão some, né? Não, aí fica... É... Absorve muito ele quebrado. Entendi. Se for muito quebrado, fica mole. Fica muito mole a massa. E ele assim, ele fica bem melhor, tá? É um doce muito apreciado nas festas. E para comercialização também é maravilhoso. Ele é muito procurado em qualquer local que fala. Onde tem palha italiana, todo mundo. E, gente, olha só. O diferencial, quem dá, é cada um de vocês. Colocando uma nozes, uma paçoquinha, uma castanha do Pará, entendeu? É, é... Fica a critério de cada um, tá? Avelã, todas, né? Qualquer semente fica gostoso. Agora vem o Natal, então, realmente a gente faz embalagenzinha, ó. Hum... Individual para fazer a comercialização. E realmente... Pode ter embalagem por bala, né? Tipo aquelas balas, um pacote individual. Também pode, né? Então. Não, mas tem enrolado, mas assim... Aham, tá ótimo. E aqui, quanto menor você cortar, melhor para se degustar. A pessoa pega e já... É, realmente é um doce apreciável. Eu tô morrendo de vontade de comer. E o cheiro realmente domina. O chocolate é comigo mesmo. É, o cheiro domina aqui. Tá, daqui a gente passa para ali. Passa para aqui. Então mostra para a gente, só para facilitar, porque tem gente que tem muita facilidade. Ela já pega no ar, mas tem gente que não. Não vou untar, porque essa, 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 essa... Não precisa untar? Se refratar aqui. Já é... Ele é antiaderente. Então, aí a gente coloca dentro da geladeira por duas horas, tá? E depois que nós vamos fatiar. Tá bem? A única coisa que pode dar errado é a pessoa deixar o brigadeiro muito mole e aí fica... Não, se você colocar o biscoito suficientemente, ele não vai ficar mole. Porque na geladeira... Então não tem segredo, gente. Que quando você depois envolve no açúcar, olha, aqui tem o açúcar. Depois desse processo aqui, você, você vai esticar, tá? Ah, eu acho que eu vou fazer isso em casa hoje, sabia? Chegar em casa. É, você estica, você coloca um papel alumínio ou um papel filme, tá? Para que ele possa dar um ponto que você possa realmente fatiá-los, tá? Depois desse processo aqui, é só passar um filme ou um papel alumínio. Leva para a geladeira. Tá? E depois vai fatiando, envolve no açúcar. Ele fica durinho assim? Fica. E ele tem uma durabilidade mais de 15 dias. Hum... E pior, parece quanto mais tempo fica, mais gostoso. Mais tempo é uma... Que vai ficando mais sequinho. Fica mais sequinho, fica mais degustativo. Hum... Tá? Tá vendo como eu tava com vontade, né? Pode meter a mão agora, gente? Pode! Não pode nada, que a gente não deixa, só no final. Com as convidadas. É, nossas convidadas vai ter o prazer. Senão eu vou ter que levar para elas. É, vai ter o prazer de se deliciar das minhas delícias. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui para a gente pegar. Esse chocolate não pode ficar no dente, né? Então para a gente conversar, a gente precisa estar com o dente, com a boca limpa. Quase eu coloquei o dedo, né? Brigadeira, é difícil resistir. A gente quer colocar o dedo, a gente quer pegar uma colher. Eu amo também. Ai, e o cheiro também é delícia. No meio da tarde, um cafezinho. Maldade. Maldade, é, maldade. Mas daqui a pouquinho a gente vai lá. E você viu, é muito simples. Olha aí o que tem na tua dispensa e faz. Se tiver alguma coisa diferente, como ela falou, põe o chocolatado. Se não, põe o cacau, fica mais amargo. Põe um pouquinho de açúcar. E, ai, se delicia. E vamos lá. Como a gente estava falando, Fernanda, como é que eu me apresento para essa entrevista de trabalho? Na verdade, tem uma preparação antes. Você precisa saber que empresa é essa que você vai se apresentar. Porque cada empresa tem um dress code. Tem empresas que são super casuais e tem empresas que são super formais, tradicionais. Então, não é vergonha nenhuma você contactar o RH que te ligou ou a empresa de seleção que te ligou para a entrevista, te convidando para a entrevista, para você falar como é o dress code dessa empresa. Você precisa perguntar, você precisa saber, para você ir vestido de forma adequada. Porque o primeiro requisito que o avaliador vai olhar é se você tem adequação. E a adequação, a princípio, ela é visual. Antes mesmo de você abrir a boca, a pessoa já está fazendo uma análise se você tem adequação ou não para circular no ambiente da empresa. Então, você precisa saber que empresa é essa, contacta a pessoa ou o RH ou a empresa, para entender como é que é o dress code. É uma empresa formal, eu preciso de terno na entrevista para os homens ou para as mulheres, com um terninho ou um blazer. Ou ela é uma empresa mais casual, eu vou de jeans, eu vou de tênis. Porque também, às vezes, eu tenho que estar bem arrumado. Não, mas se você chega em uma empresa casual de terno, o entrevistador vai lá e fala assim, não, ele é muito careta e muito quadrado para essa vaga, eu preciso de alguém criativo, eu preciso de alguém informal, eu preciso de alguém ágil. E aí, você tem que comunicar, na verdade, com a moda, de repente. É, você precisa comunicar o que está adequado para o perfil. Mais uma vez, é entender o perfil da empresa e adequar o seu dress code. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa tem em relação com o acessório. A gente estava comentando aqui antes, como é importante você perceber que você não pode incomodar o ambiente. Então, você não vai com um perfume muito forte e você vai entrar no ambiente, aquele cheiro... É um pequeno detalhe, né? É um detalhe, mas assim, no que você vai cumprimentar a pessoa, cumprimente de forma firme para passar a auto-segurança, mas também não precisa ser muito forte, né? O olhar no olho. O olhar no olho, uma postura aberta. Se você entra numa sala e fica assim, você passa em segurança. Se você entra numa sala com uma postura aberta, ereta, já demonstra que você está disponível para aquela conversa. Cuidado com os braços assim, né? Cruzados, porque novamente você está se fechando. E também as mãos, elas participam da conversa. Não esconda suas mãos debaixo da mesa ou mesmo para trás. Deixa pousada sobre a mesa. Às vezes a gente fica assim, né? Acessórios barulhentos, né, Fernanda? Acessórios barulhentos, né, quando você está a usar os braços, né? Então, cuidado com relógio, pulseira, cordão, você está falando. E aí você bate na mesa, bate na mesa. Isso é um ruído na comunicação. Isso atrapalha o que importa naquele momento, que é o seu conteúdo, né? O importante ali é você passar o seu conteúdo, mas você precisa de uma imagem adequada para você ser ouvido. Então, essa atenção, essa pesquisa inicial e pensar antes de se vestir, vai te ajudar se você for adequado para aquela vaga. Tem alguma coisa que eu acho interessante falar? É que às vezes você não pensa na questão do seu psicológico estar pronto, né, também. É você acreditar em você, você ir descansado para um ambiente como esse. Estar seguro, né? É, estar seguro, acreditar no seu potencial. E como a gente está vestido, impacta muito na auto-segurança e na auto-shima. Se você está se sentindo confortável dentro da sua própria pele, você se porta de maneira mais segura, você fala, até a forma de falar. Se você entra e fala baixinho. Gaguejando. Gaguejando. Se você entra e fala firme, você passa um outro impacto. Eu começo a perceber, não, ela sabe o que ela está dizendo, ela está pronta para essa vaga. Então, você tem que se vestir para a vaga que você pretende. Como se veste, como se porta as pessoas que ocupam esse cargo? Porque você tem que demonstrar que você está pronto. Isso independe de personalidade, né, Fernanda? Independe, independe. Eu acho que nessa hora também você já consegue examinar que a empresa, se você quer ir a esta empresa ou não. Porque você falou, liga para lá e pergunta, qual é a roupa que... Ah, eu não quero trabalhar de terno, eu quero um lugar mais te informar. Exatamente. Eu quero um lugar que, sabe, fala a minha própria... Que eu consiga ser eu, né? Porque também não quero força. Você não dura, né? Se você entra numa empresa que tem um perfil muito diferente do que você gosta, do que você busca, você não dura. Você dali, ok, conseguiu um emprego. Vai ficar ali dois, três meses e vai ficar procurando. Isso também não é legal para um currículo, de ficar passando de empresa em empresa. É, que você usa uma empresa como um ponte, né? E na verdade também são aqueles dois, três meses que você passa e feliz com você mesmo. Se frustra. Porque é muito ruim você para um lugar onde você não se vê. E aí você não faz um bom trabalho, você não tem boas indicações. Sim, claro que não. O mercado de trabalho também é formado de relacionamento. Isso. Né? Você está numa empresa, alguém te indica para um outro cargo e aí você vai rodando, dali a um tempo você reencontra aquelas pessoas. Então, é fundamental que você faça um bom trabalho onde quer que você esteja, se está começando ou se não está. Renata, você passou por alguma coisa, essa experiência? Eu falei... Eu comentei aqui com ela. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na minha época, não tinha o programa de jovem aprendiz. Então, assim, eu me senti meio perdida. Eu não sabia me colocar na empresa, mas foi uma experiência válida. Porém, assim, eu acho que hoje o jovem está mais direcionado, ele sabe mais o porquê que ele está indo, para que ele está indo. Ele tem orientadores. Lá eu não tive esse auxílio. Então, foi muito complicado, com 14 anos, você entrar numa empresa e não saber qual é o seu lugar dentro da empresa. E aí, eu estava falando com ela que hoje o jovem já tem essa vantagem de não precisar se sentir dessa forma. Ele hoje já vai sabendo o que vai ser feito, que ele vai ser treinado, que ele vai ter um cuidador ali olhando o que ele vai fazer. E se ele não souber, ele pode perguntar. Não é vergonha nenhuma. Eu acho que essa geração tem uma dificuldade enorme. A minha geração não era. De achar que já tem que saber tudo. Eu ficava super constrangida. Não é vergonha de perguntar. Eu achava que na minha época era diferente. Eu tinha vergonha de perguntar. Era como se fosse uma... Eu sei que não tem muito a ver, mas era como se fosse uma relação pai-filho. Eu ficava assim, achava que eu não tinha direitos, que eu tinha muito mais deveres do que direitos. Eu me sentia perdida. Eu precisava desse cuidado e não tive. Para quem está começando, a gente pegar esse gancho que vocês estão falando, do trainee e tudo, do estagiário, como é que eu faço para procurar uma vaga? Às vezes, quando eu era mais jovem, eu falava assim, mas onde que eu vou encontrar? O jovem é muito indeciso, né? É. É muito ansioso, é muito perdido. Eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, de repente, o jovem tem uma orientação melhor. Sim, ele tem muita mais facilidade com a parte de internet. E a gente hoje, todo jovem, tem internet no celular. Estava começando na minha época, gente. Exatamente, muita mais facilidade. Então, assim, vamos lá. Há um tempo atrás, quando a gente começou a inserção no mercado de trabalho, você ia lá com 50 mil currículos debaixo do braço, ia nas agências, distribuía currículo. Hoje você faz aquilo em dois cliques pela internet. Você verifica as vagas dos agentes de integração pela internet. Nos sites das empresas eu tenho, trabalha conosco. Já que a gente está falando de internet, é legal falar também de comportamento em rede social, né? Ah, sim. Um perfil no LinkedIn é fundamental. Quando a pessoa vai analisar o currículo antes de chamar a pessoa para a entrevista. É claro, as pessoas vão dar um... Entra no Facebook da gente? Sim. Cuidado no Facebook. Eu já tive turmas inteiras reprovadas que ninguém fez entrevista na empresa, no cliente. Não foram chamadas. Não foram chamadas por conta do Facebook. É, você não é só uma personalidade que mora ali dentro do escritório. Pelo contrário. Você é uma pessoa única que vive da sua vida particular, mas não se separa disso. Então, uma atitude que você poste, algo que você poste na internet, uma opinião, uma foto inadequada, é indícios de comportamentos inadequados, que muitas vezes é o que barra a oportunidade que estava ali. O excesso de exposição. O excesso de exposição. E aí, assim, você atua, né? Vamos lá, você fala de um programa de emprego um pouco mais, a pessoa já com um pouco mais de experiência e malícia. E aí, a gente recorre ao programa, exatamente, ao programa do aprendiz, onde ele não tem malícia nenhuma, onde é muito legal postar tudo que eu faço. E ele é extremamente espontâneo. Todas as festas que eu vou, todas as baladas, entendeu? E, assim, é uma geração muito espontânea, uma geração muito de postagem. Se eu sou uma pessoa que quer encontrar um profissional, eu vou olhar o perfil, a pessoa vive em festas, a gente já fica meio assim, ah, eu prefiro uma pessoa mais calma, mais tranquila. E falam para eles, assim, dosar tudo, eu acho que é uma dosagem, né? Nem oito, nem oitenta. Você não vai fazer um Facebook onde é 100% fake. Isso não vai rolar. Eu acho que não, isso tem que ser fake, mas você tem que tomar cuidado. Vamos dosar o que você vai postar no Facebook, o que você vai postar no LinkedIn. Entendeu o que você está comunicando com aquele post. Quem você vai seguir, né? O problema hoje... Pensa que quem não te vê... É o excesso, né? Eles pegam pelo excesso. O excesso de exposição. Acho que tudo tem que ser colocado na rede social. Exato. E não é assim, né? O que é um entrevistador? Eu pergunto para as duas. Ele nota mais, assim, que ele... Essa é a primeira coisa. A pessoa chegou... Eu acho que a primeira coisa é isso. É a postura. E eu acho que a postura remete a isso. Se está seguro, se não está. E se é adequado ou não para aquele cargo e para aquele ambiente, de cara. Atraso, assim, tem que tomar cuidado com o horário. Não chega também, duas horas antes também, parece que você é ansioso. Não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer, né? Mas também não chega ali em cima da hora. Chega 10, 15 minutinhos antes. Até para você se acalmar, perceber o ambiente à sua volta, né? Se situar, tomar uma água e ir no toalete para poder estar pronta. A empresa também pode se organizar para verificar as pessoas que vão fazer entrevista. Então, o horário é fundamental. E a postura. Eu acho que a postura é o que remete de cara à segurança. Se a pessoa está pronta ou não para aquele cargo. E depois vem a análise do conteúdo. É quando a gente fala muito em roupa e em acessórios, né? A gente inclui para as meninas a maquiagem, né? E a gente sempre orienta as meninas, o menos é mais. Nesse momento, o menos é mais. Porque tem algumas meninas, algumas jovens que estão começando a usar maquiagem agora. E aí a gente vê aquela exposição, né? De sombra de uma cor, batom de outra, blush de outra. E aí a maquiagem chega antes do candidato. A dica é sempre pensar o seguinte, o seu conteúdo tem que ser o mais importante naquele momento. É claro que você tem que estar bonita, se sentindo bem, se sentindo adequada. Bem cuidada. A gente fala que a palavra não é bonita, é bem cuidada. Uma pele uniforme, um cabelo que você vê que a pessoa teve um cuidado, né? Não acordou de manhã e foi... Um cheque de cabelo molhado. Nós temos a moda do cabelo espetado com os meninos. Parece que está atrasada, né? Saiu de cabelo molhado, está atrasada. Cara lavada, às vezes você parece cansada. Então, assim, faça algo corretivo que te dê uma cara de bem cuidada, mas sem ser over. Porque senão isso distrai um caco na comunicação e aí o seu conteúdo vai ficar em segundo plano. E ali você quer mostrar conteúdo, no final das contas, né? Muito bom essas dicas. E não sai daí, a gente daqui a pouquinho volta e a gente vai saber como é essa conversa com o entrevistador do RH. Deus abençoe. Calma que vai dar tudo certo. Desde que você se comporte, você confie, tenha fé e ânimo. Vai sim aparecer essa oportunidade de emprego. Confie em Deus e fica de olho nas dicas que as meninas aqui estão falando. E a gente, eu queria até, só para, antes da gente falar sobre a entrevista em si, eu queria só saber uma curiosidade. O que aconteceu, assim, que ela estava comentando aqui com a gente, nos bastidores da Patrícia, que chega uma gente de chinelo. O que mais, assim, essas coisas absurdas? Não pode cometer, gente. Como a gente trabalha com pessoas muito jovens, né? A Fundação Mudes trabalha a partir dos 15, né? Que é o aprendiz, etc. Então, assim, em momentos de muito calor, você vê meninas de chinelo, rapazes de chinelo, rapazes de bermuda surfista, meninas que chegam de mini blusa muito, muito, muito curtinhas, né? Blusinhas que só tem a parte da frente, atrás é só amarradinho. Então, assim, roupas totalmente inapropriadas, que faz parte da própria Fundação, né? Na primeira entrevista, está orientando, aí fazendo uma orientação entre os anos e 60, para que o candidato vá para a empresa, né? Vestido de forma adequada. Eu acho tão interessante, gente, despertar os pais, porque, mais do que nunca, né? Você precisa ver, poxa, se o seu filho vai sair para uma entrevista de emprego, conversa com ele antes, mostra para ele, vê, analisa. Acho que os pais podem auxiliar um irmão mais velho, um avô, um tio, uma pessoa mais experiente, né? Mas e aí? Cheguei lá, estou ok, estou direitinho. Como é que eu devo me comportar ao falar? O que eu devo dizer? O que esse entrevistador está esperando de mim? A verdade. A verdade, sobretudo. Começa por aí. Então, não sabe? Não sei, mas posso pesquisar. Se eu estivesse em uma situação de trabalho, eu não saiba, eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu vou perguntar. Então, eu acho que você precisa demonstrar que você está aberto e disponível. Isso eu acho fundamental para qualquer cargo. Tem a questão do currículo, da gente colocar, por exemplo, assim, eu tenho, eu sei falar inglês fluente. Fluente, né? Aí chega lá, pode aparecer surpresas? Pode. Pode. Do entrevistador te começar a entrevista falando inglês com você. Se você está dizendo que você é fluente, ele vai, e se o cargo, né, necessita de alguém fluente, ele tem que testar o seu nível de fluência. Então, por isso que é fundamental, para todo mundo tem uma vaga disponível. Por isso que é importante a gente, de fato, falar a verdade, porque a melhor forma de a gente encontrar algo é que vai ser duradouro, que você vai fazer uma carreira, né? O que é mais importante no final das contas. Uma coisa leva a outra, abre portas. Sem dúvida. Abre, sem dúvida. É assim, a gente fala, no bloco anterior a gente falou, né, de roupas, maquiagem, e nesse bloco, como a gente está falando de entrevista, eu digo para você que eles pecam muito é na forma do currículo. A gente sempre avisa ao candidato que o currículo é para o cartão de visita, né? Então, assim, o seu currículo não pode vir amassado, ele não pode vir... O currículo ainda é em papel? Ou já é enviado por e-mail? Depende da empresa. A gente não utiliza muito papel, né, e manda muito papel também para os nossos clientes. Enfim, de forma online, mas a gente ainda manda, se eles lá quiserem tornar o online papel, é possível. Até a apresentação desse currículo, a pasta correta, existe isso? Como é que eu faço? A gente só pede para que, assim, não coloque dentro de uma mochila, não dobre, né? Leva uma pastinha de plástico à parte, né? Não amasse, não dobre, não imprima ele em cima da hora, porque sua impressora pode dar tiro. Precisa ser um currículo cheio de folha? Não, o máximo duas, por favor. Pense o seguinte, essa pessoa não tem tempo de ficar lendo dez páginas, o entrevistador. Ele está vendo vários currículos. Ele está vendo vários, então quanto mais direto ao ponto você for, pronto, é isso, a mensagem está ali. Você não precisa, não vai ficar mais bonito, você não vai ficar mais competente se você escrever mais palavras bonitas, né? São só os pontos, os cursos, os zumos. Até porque o restante do conhecimento do candidato a gente vai ter no dia da entrevista. As experiências básicas no lugar, tal, né? As três últimas. Com o contato da faculdade. Sem contar, uma coisa que parece óbvia, mas são os contatos, né? Ah, sim. Parece óbvio dizer isso, mas é comum pegar um currículo que não tem o e-mail, não tem o endereço, telefone. Então, os dados corretamente confira, porque às vezes a gente digitando é algo que para a gente é automático e você erra ali no detalhe. A gente já coloca a rede social ou não? Não, não precisa. Eles mesmo que vão... Do Google, procurando. E foto, se coloca a foto ou não se coloca a foto? Não se coloca a foto, a não ser que se peça. É, a não ser que você faça uma vaga de aparência, mas caso contrário, não se coloca a foto, né? Não se coloca. Até porque um dos maiores erros é a foto. Mas dá para falar em foto em relação à rede social. A LinkedIn, por exemplo, que o LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede social de networking profissional. Então, cuidado com a foto que você vai usar no seu perfil do LinkedIn. Não pode ser uma foto super despojada na praia. Ali é uma rede social para isso. Mandando beijinho. É. Que parece bobagem, mas todo mundo está fazendo, né? Todo mundo faz como se fosse uma coisa natural. Outra coisa que eu falo também dos contatos é assim, sempre verifique seu currículo, porque muitas das vezes o telefone que vem no currículo é antigo. E a gente não consegue contato com o candidato. Atualiza sempre os seus telefones. Só uma coisa que aconteceu, uma experiência própria. Eu fui fazer, acho que eu tinha... Estava começando também, não lembro a idade agora. Mas eu fui num banco. E eu queria encher com a parte financeira e sei o quê. Assim, a imaginação, né? Só que lá no banco a entrevista era, olha, você vai tirar xerox, basicamente isso, né? Vai servir cafezinho, vai organizar planilha. E aí a entrevista que eu falei, assim, né? Eu fui... Ela viu, tipo, se ela ficar aqui, ela vai se frustrar. Frustrar. Aí já numa outra entrevista que eu fiz, eu falei, eu gosto de coisas dinâmicas. E lá eu ia fazer aquela coisa todos os dias. E era tudo que ele queria ouvir. Eu gosto de pessoas, né? O caso do entrevistador. Eu gosto de pessoas dinâmicas. Quero fazer novidades sempre. Que era o perfil da área que eu iria trabalhar. Então, essa conversa, ela fala muito, né? Por isso que ela tem que ser sincera, né? Porque o que ia adiantar você ser contratada pelo banco e dali a um tempo você ia ficar frustrada naquela vaga. A empresa perde com isso, assim como o candidato. Ambos perdem. Tempo e dinheiro no final das contas. Então, é muito melhor a gente ser coerente com o que a gente deseja no final das contas. E esperar um pouco mais que a oportunidade vem. É porque a gente não tem só a preocupação, né? A gente tem muita preocupação de ver se o candidato tem o perfil e a altura da vaga, né? Tem os conhecimentos mínimos para aquela vaga, para que ele possa executar. Mas também tem que ter aquela preocupação do candidato estar além da vaga, que foi o que aconteceu com você. Para aquela vaga, você estava além da vaga. Então, assim, ia gerar uma frustração muito grande. Então, quando a gente faz a entrevista do candidato, a gente não só vê aquele candidato que está abaixo da vaga. A gente vê muitas vezes o candidato que está acima da vaga, que eu acho que é pior do que o candidato que está abaixo. Porque o candidato que está abaixo, em nível de conhecimento, ele consegue correr atrás em cursos online e se colocar na altura. Mas o candidato que está acima, ele se frustra muito. Eu lembro que eu fiquei assim, mas por quê? Porque eu não consegui. Frustrada, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Depois eu vim, realmente, acho que não ia dar certo. Eu acho que eu falei demais. E, ó, como é que eu devo, então, me comportar? O que eu não devo falar em uma entrevista de emprego? Gírias, palavrão. Palavrão. Então, assim, você precisa de uma linguagem formal, de alguma forma. Não formal no sentido duro, né? Senhor, senhora. Não, não é isso. Mas uma linguagem que se usa no ambiente de trabalho, que é uma linguagem formal. Então, nada de gíria, nada de palavrão, nada de cara. Pô, cuidado com esse coloquialismo, que a gente está muito acostumado com os amigos, na rede social, mas numa entrevista de emprego, não é adequado. E por que não é adequado? Porque no ambiente de trabalho não será adequado. Então, novamente, é você dizer que você está pronto para transitar naquele ambiente. Então, a linguagem, eu acho importante. A gente já falou um pouco de postura, né? Cuidado, chega. Você joga lá na cadeira. Fica muita vontade. E se você atém às perguntas que o entrevistador te fez, preste atenção, né? Esteja presente, porque às vezes a gente está ali tenso. Ai, meu Deus, o que ele vai perguntar? E daí a gente nem presta atenção direito no que ele está perguntando. Não deixa de ser uma conversa. Porque pode ser que ele não esteja te perguntando algo de trabalho. Ele pode fazer uma pergunta, o que você faz? O que são os seus hobbies? Como é a sua família? Ele pode estar te perguntando justamente para testar comportamento e perfil mesmo. Assuntos não relacionados diretamente ao trabalho. O que você pensa daqui a cinco anos? O que você quer ser? Exatamente. Esteja presente naquele momento. Preste atenção no que ele está te perguntando. E para você conseguir responder de fato o que ele está perguntando. Interagir de verdade. Porque se você responder o negócio nada a ver, ele também iria falar, nossa, ele pode ter toda a qualificação, mas ele não está prestando atenção, não está... Talvez esteja muito tenso, muito nervoso. E acaba se atrapalhando. Eu já tive um candidato extremamente nervoso que é, coitado, ele fala... Você perguntava, ele dizia para você assim, eu não sei, eu não lembro. Eu falei, calma. Calma, eu não lembro. Eu não lembro da minha vida. Eu não sei quem sou. Acho que foi o candidato que eu tive mais nervoso, tadinho. Eu não lembro, eu não sei, não sei te responder. Eu falei, calma, vamos beber uma água. Vamos dar um tempinho. Em relação à postura que a gente está conversando muito, assim, a gente sempre também orienta o candidato que desde que ele chega na empresa, ele está sendo avaliado. Porque, às vezes, tem candidatos que passam por uma recepção e é rude como a recepcionista, ou fala de uma forma inadequada, ou reclama de alguma situação. E, assim, ele acha que só o que está importando é a parte da sala da entrevista. Claro, com a pessoa, com o entrevistador. Ele está sendo avaliado desde o momento em que ele entra na empresa, né? Então, cuidado com o comportamento antes da entrevista dentro da empresa, né? Porque a gente, às vezes, outro dia mesmo eu estava na recepção e eu sou entrevistadora. Então, eu recebi todos os candidatos para aquela entrevista porque a menina estava almoçando, eu estava na recepção substituindo ela, né? Lá você já conseguiu dar uma risada. Já consegui avaliar, pois é, alguns candidatos, de alguma forma que eles chegam, eu abordo uma recepcionista. E aí, alguns se assustaram quando, mais tarde, eu entrei em sala para fazer a entrevista. Ser educado, né? Saber se comportar, respeitar, ter a educação básica, gente. Porque a gente lê também, é demais, né? Quando o trabalho tem relacionamento, né? Obrigada. Então, tem que ser gentil desde o início, né? Porque você vai se relacionar com pessoas, né? Tem que estar ali sendo educado, cordial. Hum, celular, então, né? Que toda hora fica na mão. Fica. Fica. Toca, toca as músicas mais, assim, inusitadas que você possa imaginar. Então, o ideal é colocar no silencioso, né? Ou até mesmo no modo avião. Antes de entrar na empresa, né? Já coloca no silencioso. Até para você não ficar se distraindo ali, né? Entrou na empresa, você já começa a se ambientar. Então, já desliga, já bota no silencioso, já começa a se conectar com aquele ambiente. E aí, isso vai te ajudar, com certeza, na hora que você tiver que ser entrevistado. E não deu certo, tudo bem. A culpa não é sua. Você que não está... Aquele ambiente é que não está... Se você observou todos esses pontos, né? Agiu de acordo com a educação. Se foi da maneira que você... As dicas, né? Arrumado, de acordo, se comportou. Tranquilo. Não deu certo? A dica é essa? Não, e tem outra coisa que é bacana falar, é que às vezes, naquele momento, você não está adequado. Mas se você foi bem na entrevista, a empresa vai guardar o seu currículo por um segundo momento. Então, assim, sei lá, agora eu tenho uma vaga. Essa pessoa, a A foi mais adequada. Mas eu gostei do B. RH, aguarda para mim esse currículo, que uma futura oportunidade, uma futura oportunidade, ele está dentro. Eu já tive salas, né? Como a Fundação atende a outras empresas, eu já tive salas que dentro de uma entrevista, você está entrevistando a pessoa e você olha assim para ela e fala assim, para essa vaga, não. Mas eu tenho aquela outra vaga que é o perfil certinho. E, na verdade, o candidato já saiu dali e, em vez de ir para uma vaga A, ele já foi para uma vaga B. A gente, às vezes, também tem esse mix de guardar, de indicar um outro colega. O RH, a gente compartilha muito o currículo com o colega. Olha, esse garoto aqui é maravilhoso, mas para essa vaga, o perfil assim, 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 não vai dar muito certo, o perfil interno da empresa. Mas você tem algum cliente, aí a gente já dá o raio-x do candidato que acabou de ser entrevistado. E, às vezes, antes do menino chegar em casa ou da menina chegar em casa, ele já recebe uma ligação do outro colega, dizendo, olha, para aquela vaga que você fez entrevista hoje de manhã, não deu, mas eu tenho uma outra vaga que eu queria te encaminhar. E aí, ele já foi entrevistado, ele não volta para a gente, ele já segue direto para outro cliente. A gente vê também, eu já vi várias vezes notícias falando, que existem muitas vagas para as pessoas, só que não tem gente qualificada. Como é que eu faço para ser esse? Eu preciso entender o que é esse lugar que eu quero chegar, né? Pelo menos, minimamente, o próximo passo. E aí, eu tenho que estudar o que as pessoas que estão lá têm de requisito. Desde uma formação de qual faculdade ou quais faculdades, que habilidades... Tem um mercado, muitos lugares que estão cheios, né? Saturados. Saturados, essa palavra. Mas, assim, acho que é uma questão, você que está começando, vê no mercado de trabalho... Esteja aberto. Onde que tem mais oportunidade, de repente, porque vai surgindo, né? A gente vê a questão da tecnologia surgindo. Por exemplo, onde eu moro, lá em São José dos Campos, eles exigem muito... Trabalha com tecnologia. Então, exige um currículo diferenciado. E lá, eles falam, tem muitas vagas que não são preenchidas porque não tem gente capacitada. O jovem vai muito por modismo, né? Ah, hoje está no auge engenharia, vou fazer engenharia. Ah, hoje está no auge direito. E, nisso, ele vai terminando que, quando chega no final da faculdade, de repente, aquela profissão já não está mais. Quando eu fiz a minha faculdade, tinham poucas pessoas fazendo. E o meu professor, ele falava assim, vocês são poucos, porém, vai chegar no final da faculdade, que eram cinco anos, o mercado, o país está crescendo, na época, né? O país está crescendo e vai chegar, na hora que vocês estiverem se formando, eles vão precisar desses profissionais e só terão vocês. E a gente, na época, no primeiro ano, não acreditava até muito no que ele dizia. De fato, aconteceu. Quando eu terminei a faculdade, nós fizemos engenharia civil. Quando nós terminamos a faculdade, era o boom no mercado da engenharia civil e tinham poucos profissionais. Então, eu acho que, sobretudo, para encerrar nessa questão toda, também analise o mercado. E sonhe, né? Sonhe, acredite, tenha fé, que vai dar tudo certo. Deixe a pessoa e daqui a pouquinho a gente volta. Eu creio que, com o final desse programa, você já está apto a encontrar um lugar, a se comportar bem aí, vestido da maneira correta. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Quero agradecer a participação da Patrícia, da Fernanda. Muito obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Da Renata também, que daqui a pouquinho vai fechar o nosso bloco, o nosso programa Cantando, Espírito Santo. Uma música linda, abençoada. E eu quero convidar vocês para vir aqui, porque eu não esqueci, se você esqueceu em casa, eu não esqueci da minha deliciosa palha italiana. A gente vai degustar, provar. Eu quero agradecer também. Obrigada, minha linda. Você são fonseca. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que goste das delícias de madame. E, sobretudo, eu quero desejar a você um ótimo dia, uma excelente semana. Não deixe de entrar no nosso site, de ver a nossa programação, de participar sempre, sugerir temas para cá, para o nosso programa. E fique agora com o Antenados na Geral. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos degustar? Vamos degustar? Ah, esperel, eu tenho que levar. Eu, não faça, espere planting alguma coisa. Tu conheças nossos corações, senhor. Só uma língua. Eu sou de minha alma. Eu sou de mim. Eu sou de mim, eu tenho que ver. Eu tô justพra. Eu sou de mim como amado. Espírito Santo, meu renovo Leve pra Deus o que eu preciso E deixe comigo teu consolo Conduza meu caminhar com Deus Revela pra mim os sonhos seus Me faz compreender tão grande amor Capaz de sarar a minha dor Conduz o meu caminhar com Deus Revela pra mim os sonhos seus Me faz compreender tão grande amor Capaz de sarar a minha dor Espírito Santo, me visitas Conhece o profundo do meu ser Tu me convences do pecado E faz a minha alma renascer Conduz o meu caminhar com Deus Revela pra mim os sonhos seus Me faz compreender tão grande amor Capaz de sarar a minha dor Conduz o meu caminhar com Deus Conduz o meu caminhar com Deus Revela pra mim os sonhos seus Me faz compreender tão grande amor Capaz de sarar a minha dor Capaz de sarar a minha dor Capaz de sarar a minha dor